Música Hey pessoal, beleza? Aqui é o Ronan e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o Piglin que foi uma das criaturas anunciadas para o Minecraft. Então, vamos lá. Desde que foi revelado, o Piglin tem sido bastante comentado, devido ao seu comportamento e que tem gerado confusão. E para sanar as dúvidas, eu reuni algumas características dele. E bem, o Piglin é uma criatura com visual diferente e ao mesmo tempo assustador. Ele é um tipo de porco humanoide que vive em busca de ouro. Seu comportamento original é hostil, mas o jogador pode aproveitar isso ao seu favor. Por isso, ao usar uma armadura de ouro, o Piglin não opera o jogador como uma ameaça. Isso a menos que você tente vasculhar os seus baúhos que contém seu tesouro. Além do jogador, o Piglin também vê outras criaturas como uma ameaça, como o Esqueleto Wither e até mesmo o Piglin Beast. O qual provavelmente faz parte da sua família devido ao nome parecido e também a característica da skin. Algo que foi possível perceber nos vídeos, ele pode aparecer sozinho ou em grupo. E ele também pode usar uma espada de ouro ou até mesmo o crossbow. Lendo uma matéria no site oficial do Minecraft, pude conferir uma parte que fala que podemos ser mais pacifistas com os Piglins. Para isso, vamos poder fazer negociações, que provavelmente devem envolver ouro, galera. Mas alerta, ao fim do texto está escrito isso. Será possível negociar com os Piglins, mas não espere a mesma experiência que negociar com os moradores, que no caso são os aldeões. Em resumo, será possível fazer negociações com os Piglins sim. No entanto, essas poderão não ser tão simples assim quanto a gente imagina. Ainda na matéria, é dito que eles viverão em pequenas fortificações que eles construíram no próprio Nether, chamados de Bastiões. Porém, não consegui achar até o momento essa nova estrutura. E como vimos, os Piglins não são criaturas nada simples. Devemos ter cuidado, pois o Nether ficou mais perigoso. E agora eu quero saber a opinião de vocês sobre essa nova criatura do Minecraft. O que vocês acharam deles? Escreve aí nos comentários. E claro, se você tiver mais detalhes, pode ficar à vontade para comentar também. Então é isso pessoal, se você gostou do vídeo, deixa o like e também se inscreva no canal para receber as nossas atualizações. Aí também nos siga em nossas redes sociais. Os links estão na descrição do vídeo. Falou!